Olá, estamos começando mais um Frederico Luiz Entrevista aqui na telinha do canal 4 TV Band Imperatriz e claro, você já sabe, nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Instagram e também no Twitter. No programa de hoje nós vamos falar com o prefeito de Imperatriz e aqui em nosso telão se acompanha o resultado das eleições, uma eleição apertada, uma das mais apertada da cidade, com quatro candidatos chegando ali na reta final embolada. Vou começar com ele aqui. Vem para cá, por favor, delegado Assis Ramos. Delegado Assis, né, que é o seu nome de campanha. É, delegado Assis, é. Vem desarmado para cá hoje? Sim, sim, estou desarmado. Então vamos sentar. Terceiro. Delegado Assis foi seu nome de campanha, mas como foi a primeira campanha, eu pergunto, continua, vai ser seu nome político, é delegado Assis ou vai ser Assis Ramos? Como é que vai ser isso? Então eu não tenho, assim, a gente escolheu, né, na época da campanha, porque era como a população de Imperatriz me conhecia e me conhece, né. Então assim, vai continuar sendo delegado Assis, mas as pessoas estão à vontade para chamar de qualquer forma. Assis, prefeito, doutor Assis, como muita gente me chama também, mas assim, a gente não, eu não parei para estabelecer qual vai ser, eu vou permanecer seu da campanha, vai ficar muito à vontade ao povo de Imperatriz. Na realidade, se a minha profissão, ela foi quem me projetou, então é difícil você tirar essa ligação com o delegado de polícia, até porque eu ainda sou delegado de polícia, né, estou, costumo dizer, eu sou emprestado para a política, né. Isso. Bom, eu sempre aqui trato as pessoas pelo nome de urna, né, porque se é o nome de urna que foi colocado como político, então eu vou continuar lhe chamando o delegado Assis. Quando foi que houve a decisão do delegado Assis dizer assim, não, eu sou candidato a prefeito da cidade, eu sou pré-candidato, porque isso é uma decisão que você toma antes das convenções. Você lembra o dia que você disse, eu vou para essa disputa? Olha, foi uma coisa que foi construída ao longo dos anos, sobretudo de 2013, né, podemos dizer assim, foi um momento em que alguns amigos, as pessoas que admiravam o meu trabalho, e aí, diante da situação que o Brasil estava vivendo, diante de toda, de alguns nomes que já estavam assim meio que desgastados aqui na cidade, foi vindo essa ideia, né. No primeiro momento eu rechacei, não, eu sou policial, eu não tenho muita afinidade com a política. Mas começou a coisa, alguns amigos, como eu falei, é movimentar, até que chegou o momento que veio uma pesquisa, né. Eu, pela minha natureza acadêmica, né, a gente costuma ter posições depois que a gente tem uma prova concreta. Não adiantava as pessoas falarem, mesmo os amigos, até porque os amigos são suspeitos de falar, e assim, a gente reconhecia que tinha se destacado aqui na polícia, né, e enfim, era uma coisa assim meio que, eu não acreditava ainda que tinha essa receptividade toda. Como político, como profissional delegado de polícia, eu sabia que sim, não tinha certeza que isso poderia se transformar em voto. Mas uma pesquisa, né, foi apresentada para mim, e eu comecei a ver aquela situação realmente que poderia acontecer. Nós procuramos um partido, teve no primeiro momento algumas situações que não deram certo, você acha que você lembra, com o PP, né, que a gente tentou ingressar. Foi uma grande festa, veio para cá José Reinaldo Tavares, veio para cá Valdir Maranhão, a Elisiane Gama, que hoje são deputados federais, inclusive, todos três, né. O Valdir Maranhão na época só um, e agora são três, né. São três, é. Então, assim, aquilo, a vinda daqueles políticos que até então eu não tinha contato nenhum, fez também surgir aquela ideia de que realmente eu tinha condições de disputar uma eleição. Porque, certamente, o ex-governador, um deputado federal, não iria fazer uma movimentação se fosse uma pessoa sem expressão. Certamente eles tinham pesquisas também, né. Só que não deu certo, o relacionamento com o deputado Valdir acabou não fluindo. Nós também não chegamos a ser oficializado como filiado do partido. Aquilo me chatiu bastante. E a gente foi buscar outros rumos, né. O PMDB nos recepcionou, nos acolheu. E aí chega o momento em que as pesquisas são reiteradas e a gente, sem qualquer vínculo político, sem qualquer histórico político, começa nos dois dígitos, né. Porque a gente começou com 15, aí foi aumentando 16, 17, 18, não baixou mais. E a oportunidade minha também, né, de tentar fazer algo a mais por essa cidade. Nós fizemos como gestor da segurança pública e muitas ideias que a gente tinha na cabeça e que ainda hoje tem, né. Aquilo foi começando a gente a perceber que, além da minha vontade mesmo, a possibilidade real da gente vencer as eleições. Claro que... Bom, você disse aí que começou com 15% e foi aumentando. E que momento, assim, da eleição você lembra que você disse, não, agora eu percebo que dá pra vencer as eleições, que deu pra dar uma arregaçada de manga a mais? Teve esse momento, assim? Não, não teve momento. Foi uma coisa construída, né. A partir do momento que eu me filiei, eu me apresentei como pré-candidato. Eu, assim, não tinha na minha mente, assim, um tudo ou nada, né. Pra mim era uma coisa que tava sendo construída, era uma experiência nova, a possibilidade de fazer algo pela minha cidade, pela cidade que eu adotei e ela me adotou também como membro dessa sociedade, dessa comunidade. Então, eu vi essa possibilidade. Mas não foi assim, teve um dia, assim, esse aqui, isso foi... Não foi naquela da Marfeira, que você se alingou mais, que você desapareceu. Não, não. Na realidade, houve isso na campanha. Na campanha eu percebi, em alguns bairros, momentos, né, na Vila Redenção, no Parque Alvorada 2, na Vila Nova, momentos em que a euforia tava muito grande e eu cheguei até pra minha esposa e disse, olha, nós vamos ganhar a eleição. Porque, assim, eram as coisas espontâneas, não tinha dinheiro. A gente começava com 50 pessoas e terminava com 300, né. Menino, idoso. E aquilo começou, eu comecei a perceber que realmente a gente... Porque teve um momento, Frederico, que a gente estacionou. Ficou naqueles 22%, 20%. Assim, a gente sedimentou o terceiro lugar, né. Mas, em determinado momento, na campanha, eu cheguei a... Eu percebi que a gente ia ganhar, que a gente tinha reais condições. O que me deixava, assim, um pouco... É... Certo receio é porque tem algumas máximas, né, na política que eu não sabia, mas que as pessoas, quando a gente tá inserida, falam. Política se ganha no dia, né. E aí tinha-se aquela ideia de que ia ter um derramamento de dinheiro, compra de voto. E isso eu não podia jamais competir com isso aí. Até porque jamais eu iria comprar voto. E também porque não tinha dinheiro. Mesmo se quisesse, mas nunca passou isso pela minha cabeça. Então, assim, o único receio que eu tinha era isso. Mas, a certeza de que eu seria bem votado, eu tinha a certeza. Muito bem. E teve algum momento, delegado Assis, que você imaginou na campanha, aquele dia triste, que tudo tá errado, que as pesquisas não batem mais, que você imaginou assim, rapaz, onde é que eu fui me meter? Mas isso você responde logo após o intervalo comercial. Aguarde um instante só. De segunda a sexta, às seis da manhã, programa Cidade em Ação, com a de Ilson Luiz. O dia a dia da polícia, os fatos ocorridos nas noites da nossa cidade e região. Você acompanha aqui, logo cedo, às seis da manhã, no programa Cidade em Ação, na TV CRC, canal 4, Bande Imperatriz. Aqui a notícia é apurada, checada, investigada e confrontada. É na rua onde o fato acontece e lá falamos com as testemunhas e com todos os envolvidos. Vamos mais fundo nos assuntos de grande interesse para revelar todos os lados e detalhes com independência editorial. Somos os primeiros nas redes sociais transmitindo em todas as plataformas. Isso é inovação. Temos a força de um jornalista experiente e com opinião, que fala dos mais diferentes assuntos, vai na fonte, conversa, checa tudo e tem credibilidade. Jornal da Band, tudo que um grande jornal tem, com algo que só ele tem. Alô, Matote. Somos curiosos, atentos aos fatos. Somos pioneiros, carregamos histórias, transmitimos valores. Somos inovação, transformação. Uma força de trabalho para todo e qualquer desafio. Somos cada um, somos todos. Uma só voz, do tamanho do Brasil. Bandeirantes 80 anos, olhar de quem acredita. Estamos de volta com a entrevista hoje, recebendo aqui conosco em nosso estúdio, da Banda Imperatriz, o delegado Assis, que é o prefeito da cidade de Imperatriz. Dá para arrimar, né? Assis com Imperatriz. Prefeito, no bloco anterior, já que o senhor veio desarmado para cá, nós conversamos, combinamos aqui no começo, perguntei, claro, confio na palavra do delegado. Então, vou perguntar, que momento da campanha, o senhor disse, rapaz, onde foi que eu me meti? Aquele momento de tristeza. O senhor lembra, assim, de alguma decepção, uma traição política, alguma coisa que, de fato, marcou? Não, a gente, é aquela coisa, a gente já estava esperando uma campanha difícil, né? Eu me lembro muito bem das palavras do presidente do partido, doutor Antônio Leite, onde ele disse, olha, nossa campanha vai ser paupérrima, nós não temos como competir com o poderio econômico dos nossos adversários. Mas nós vamos fazer a campanha, sim, a campanha não vai parar. Vai ser diante das condições que nós temos, com a ajuda do partido e algumas ajudas pessoais, né? Como prevê a lei eleitoral. Mas, assim, não houve também isso, né? Foi um acrescente, né? Foi um acrescente, porque já estava no meu ânimo, na minha consciência, na minha cabeça, que seriam dias difíceis, né? Na realidade, a gente se surpreendia mais é por dias felizes do que dias tristes, porque tem um padrão, né? Tem aquele padrão, você vai para uma reunião, às vezes tem cinco pessoas, outras tinha cinquenta, outras tinha cem, mas a gente já sabia que é o potencial de cada pessoa que nos chamava, que nos convidava. E o que me animava é que as pessoas que nos convidavam, entendeu? Trava o doutor Assis aqui para falar do lugar, dos extremos da cidade, né? E aquilo tinha uma agenda que, às vezes, numa noite, num dia, tinha mais de dez, né? Teve lugares que eu fui, que eram só o casal e os filhos, né? Mas eu já sabia que ia ser daquele jeito, mas mesmo assim a gente ia para honrar o compromisso. Então, assim, não teve esse momento. Tem momentos de estresse porque a gente quer que a coisa tenha um volume maior, né? Mas não podíamos por causa da questão financeira, né? A questão financeira, ela, numa cidade grande como Imperatriz, é complicado. Quem não tem dinheiro para fazer uma campanha é muito difícil. Mas eu posso demonstrar que mesmo sem dinheiro você consegue vencer as eleições. Consegue. Eu sou uma prova viva disso, né? Claro que não é só o dinheiro que ganha as eleições. A gente, vários aí, não preciso falar, sabe que são pessoas que estavam com apoios consideráveis. Mas dá para avaliar isso. Às vezes, sem dinheiro, tem como fazer uma eleição e sair vencedor e eu sou a prova disso. Delegado Assis, então passa da campanha eleitoral, sagrou-se vencedor, e aí vem um quebra-cabeça que é montar o secretariado. Quais foram os critérios subjetivos e objetivos que o delegado Assis teve para a montagem da sua equipe de governo? Critério da confiança, né? Tem que ter pessoas que você confia e também da competência, né? Esses foram os dois critérios que a gente utilizou. Esses critérios, às vezes, tem secretários que têm os dois, né? A questão da competência técnica e tem uns que têm mais a confiança e a competência técnica nem tanto, né? Mas, assim, o que baliza a minha decisão sobre os secretários é a confiança, principalmente a confiança. Porque a capacidade técnica, ela pode ser adquirida desde que a pessoa tenha a proatividade, tenha o poder e a disponibilidade de ouvir, de se cercar de pessoas boas e que sejam competentes também. O cargo de secretário é um cargo político, né? Entendeu? É muito bom quando a gente consegue adequar os dois, a competência e a confiança técnica. Mas, o que fez eu definir, decidir por os nomes que estão me acompanhando, foram essas duas balizas. Bom, já estamos com cinco meses de gestão. É normal, é comum que os governos, depois de um ano, façam uma chamada mini-reforma, um ajuste. Como um técnico de futebol, que tem um time, tem um elenco, se compara muito a isso. E, ao longo do campeonato, ele vai verificando algumas situações. Mas, isso já começa a se desenhar também com o delegado Assis ou, por enquanto, isso não é assunto? Não, os meus secretários têm correspondido. Claro que não são infalíveis. Tem uma falha, tem, às vezes, uma omissão que é natural e eu não posso chegar e fazer como o futebol brasileiro, que, numa derrota, o técnico sai, né? Na realidade... Até porque, no caso, eles são jogadores. O técnico é eleito aqui, não pode sair assim tão fácil, né? Na realidade, a gente vai avaliar, lógico, vai ter essa avaliação. Não posso dizer que todos são titulares absolutos até o término do nosso mandato. Na realidade, vai ser as metas que nós estabelecemos, se forem alcançadas, nós vamos manter esse secretariado. Mas não tem ninguém absoluto no cargo, né? Se a gente perceber a possibilidade e a condição de a gente tirar, fazer alguma modificação, nós faremos. Agora, até o momento, não tem nada que desabone ou que me deixe preocupado com o nosso secretariado. As críticas existem, né? Às vezes, as críticas são pessoais, não são administrativas. Mas a gente tem que fazer esse discernimento, tem que saber. E as metas que eu estou apresentando para eles, eles estão, até agora, correspondendo a contento. Bom, delegado Assis, então, montou a equipe de governo, na sua avaliação, que é o técnico da equipe, é um técnico eleito, que não pode ser trocado assim, são jogadores que exatamente o técnico nomeia, e que sua equipe está boa. E eu falava sobre reforma administrativa. Agora, em relação à estrutura organizacional da Prefeitura, certo? Ao número de secretarias, que você já fez uma readequação, em relação à conformidade do que cada um cuida. Isso pode ter alteração ou não? Pode. Eu tenho em mente, inclusive, eu até falei no nosso plano de governo, na campanha, a possibilidade de uma secretaria de limpeza pública. A nossa cidade, infelizmente, é uma cidade suja, e pode e deve ter outro aspecto, limpar. Vocês estão vendo aí a gente batalhando contra o lixão, o lixão que tinha no centro da cidade, graças a Deus a gente conseguiu resolver. Mas assim, a cidade é suja e não basta só o trabalho do município, da gestão. Tem que também ter uma conscientização da população. Então, assim, hoje, nesse momento, eu penso numa secretaria de limpeza, para ver se a gente consegue resolver e tirar essa ideia, e a realidade de que a Imperatriz é uma cidade que não se cuida do nosso lixo, do lixo urbano, do lixo hospitalar, enfim. Na minha mente tem isso, né? Essa ideia. A questão da secretaria da transparência também, é outra ideia que a gente colocou e acha interessante implantar. Detalhe que a gente encontra obstáculo na questão orçamentária, na questão financeira, que você abrir uma secretaria no momento de crise, no momento de instabilidade econômica do país, ela vai gerar gastos, né? Coisa que nós não estamos podendo fazer no momento. Nós vamos para um rápido avalo comercial e voltamos na sequência com o delegado Assis. Aguarde um instante só. Somos curiosos, atentos aos fatos. Somos pioneiros, carregamos histórias, transmitimos valores. Somos inovação, transformação. Uma força de trabalho para todo e qualquer desafio. Somos cada um, somos todos. Uma só voz, do tamanho do Brasil. Bandeirantes 80 anos. Olhar de quem acredita. Aqui a notícia é apurada, checada, investigada e confrontada. É na rua onde o fato acontece e lá falamos com as testemunhas e com todos os envolvidos. Vamos mais fundo nos assuntos de grande interesse para revelar todos os lábios e detalhes com independência editorial. Somos os primeiros nas redes sociais, transmitindo em todas as plataformas. Isso é inovação. Temos a força de um jornalista experiente e com opinião. Que fala dos mais diferentes assuntos, vai na fonte, conversa, checa tudo e tem credibilidade. Jornal da Band, tudo que um grande jornal tem, com algo que só ele tem. Algo batote. De segunda a sexta, às seis da manhã, programa Cidade em Ação, com a de Ilson Luiz. O dia a dia da polícia, os fatos ocorridos nas noites da nossa cidade e região. Você acompanha aqui, logo cedo, às seis da manhã, no programa Cidade em Ação, na TV CRC, Canal 4, Bande Imperatriz. Estamos de volta com o Entrevista, aqui na telinha do Canal 4 TV, Bande Imperatriz. E claro, você nos acompanha também nas redes sociais, no Facebook e no YouTube. Delegado Assis, em geral, quando o candidato, ele promete muito, diz que os candidatos prometem demais. E quando chegam, quando pegam um manche, quando assumem a prefeitura, o governo do estado, o governo federal, aí é que se dá conta que se prometeu muito. Eu pergunto, da campanha, tem alguma promessa que você fez? Você diz, ó, Federico, eu já olhei aqui, essa aqui eu errei, nesses quatro anos eu não vou conseguir cumprir? Não, até porque se você observar o que a gente falou na campanha, nós falamos coisas palpáveis, execuíveis. Ninguém falou aqui coisas que não podem ser executadas. Claro que você não consegue executar o seu plano de governo em cinco meses, um ano ou dois anos. Isso tem que ser paulatinamente. Mas a gente não tem, eu acho que tudo, eu tenho certeza que tudo que nós falamos são coisas que podem ser executadas. Pode ser que a dimensão não seja aquilo que a gente pretendia enquanto candidato. O senhor pode dar um exemplo disso para poder te dar em casa? Por exemplo, a gente fala da guarda municipal, né? A guarda municipal, eu sonhava e sonho com a guarda municipal à altura das nossas polícias, sobretudo a polícia militar que faz a polícia preventiva. 200 homens, 250 homens para fazer a nossa segurança. No entanto, nós sabemos que a folha de pagamento do nosso município, ela está bastante comprometida. Então, eu tenho que fazer um exercício de arrecadar mais para eu conseguir espaço na nossa folha para fazer a guarda municipal. Porque a guarda municipal não é só folha, é folha de pagamento, né? É também estrutura, sede, equipamentos, viaturas. E isso tem que ser feito com um certo tempo, né? Não dá para você fazer imediatamente. Isso não quer dizer que a gente não vai executar. Eu acredito piamente que nós vamos executar. Mas que no momento que eu falei na campanha, a gente percebe que não pode ser feito de imediato. Eu queria dar essa resposta imediata, mas quando a gente vê as finanças do município, a gente percebe que não pode ser assim. Mas isso não quer dizer que a gente não vai fazer. Só não vai fazer num primeiro momento e também com 200 homens logo. Mas o concurso nós vamos fazer, eu quero anunciar esse concurso esse ano ainda e conseguir junto ao governo federal as condições da sede, dos equipamentos, viaturas, armamento, enfim. É um compromisso de campanha que a dimensão não é aquela que a gente imaginava que podia ser implantada imediatamente. Mas é uma coisa execuível. Podemos sim fazer. Desde que a gente comece a incrementar a nossa arrecadação. Outro exemplo, a escola em tempo integral, que nós falamos muito. Tem um agora que vai ser feito em parceria com o Estado, inclusive a gente cedeu até o prédio, né? É outra que você não pode fazer assim. Mas até isso eu falei na campanha de forma execuível. Em relação à corrupção, por exemplo, hoje o Brasil com essas últimas denúncias, essas últimas delações, está um caos. Se fala em segundo impeachment do presidente da república. Em relação à corrupção, como é que está sendo o ataque da prefeitura para que se tenha um governo, prova e um governo à prova de corrupção? Fiscalização, fiscalizar, sobretudo aquelas secretarias em que a gente percebe que são mais, tem mais condições de serem corrompidas, né? Por exemplo, a Secretaria de Fazenda, lá nós temos uma sindicância instalada lá para observar desvios, né? Para apurar desvios de verba pública que a gente constatou que existe, aliado ao Ministério Público. O Ministério Público está acompanhando essa sindicância. Desvios na Secretaria de Fazenda, como é que se dava esses desvios, prefeito? Desvios com anuência de servidores, eu acho que isso foi, acho que não, foi bem ventilado aí. O detalhe é que, às vezes, a gente tem alguns dados que tem que ser sigilosos e a gente tem que ter condições... Para atrapalhar as investigações. Exatamente. Você já está acostumado com isso. Exato, é. E tem um tempo também, nós não podemos se precipitar e fazer um pré-julgamento. Exatamente. Mas a gente percebeu que nossos impostos, a pessoa tirava um boleto e colocava o valor que queria. O valor que era 1.706, podemos dizer assim. O indivíduo, o contribuinte botava 706, porque o servidor lá da Secretaria, ele abria essa janela lá no sistema. O sistema que a gente percebeu que é falho e nós já estamos trocando, claro, isso demanda tempo, porque tudo que você faz no serviço público depende de licitação, tem que ter toda a questão da publicidade, tem que ter o termo de referência, tem que ter a publicação do edital. As empresas têm que chegarem aqui para concorrer ao certame e isso já é uma ação que nós estamos fazendo. Então, tiramos alguns indivíduos que estavam nas chefias, porque a gente percebeu que ou fazia ou era omisso. A sindicância é que vai estabelecer isso, mas de antemão a gente já tirou e já deu uma oxigenada na Secretaria de Fazenda. É assim que nós estamos fazendo, né, tirando, investigando mesmo nessas secretarias para inibir e também punindo quem fazia a coisa errada de acordo com a nossa legislação. E o combate à corrupção não é só nessa parte repressiva, né. No momento em que a gente coloca a questão da transparência, né, nós saímos agora de uma nota negativa, né, para o terceiro lugar do Maranhão em transparência. Nós só com cinco meses, hoje nós somos o terceiro lugar. Nós perdemos só para São Luís e Pássaro Lumiar, se eu não me engano. Então, assim, a gente quer até o final do ano, na próxima avaliação da CGU, estar em primeiro lugar. Então, tudo isso é combate à corrupção. A controladoria, hoje, ela atua em todas as esferas da municipalidade. Todas as secretarias e gestões anteriores, a controladoria, ela não olhava os contratos, ela não, em algumas secretarias, tinha um trânsito, ia direto para a licitação. Então, são medidas silenciosas, mas que vão trazer frutos positivos para o município, sobretudo no que se concerne ao desvio de verba pública. Em relação às licitações e aos projetos para o próximo ano, porque, claro, quando o prefeito assume, ele assume com orçamento anterior, com a legislação anterior, ele não teve tempo de encaminhar ainda esse conjunto de leis. Tem previsão para isso? Tem. Nós estamos com uma reforma legislativa, existe uma comissão para reformar todas as nossas leis, que muitas delas são ultrapassadas, inclusive da própria Guarda Municipal. Nós temos uma lei que cria a Guarda Municipal, mas ela está em desacordo com as leis atuais. Então, tem que ter essa atualização que já está sendo feita. Nós temos também os vencimentos dos servidores, que ficam reajustados através de uma gratificação, que é chamada SET, que é a condição especial de trabalho, que nós também estamos modificando isso, valorizando os servidores, não por uma gratificação especial, mas sim pela valorização dele como profissional, cada um na sua área. Então, assim, são ações dentro dessa parte legislativa que vai trazer um fruto positivo para a gestão como um todo. Não pode se aceitar que um engenheiro de qualquer uma da secretaria receba R$ 1.600. E aí, como era a forma, infelizmente ainda hoje, porque não deu tempo ainda, de reajustar esse salário para ser um salário digno para o engenheiro, é dando a condição especial de trabalho que isso não é bom, não é legal. A chamada SET, não é? É a SET, a condição especial de trabalho que é a gratificação. Todo mundo fica de olho nessa SET. É, exato. Na realidade, a gratificação, a chamada SET, ela tem que ser uma excepcionalidade, né? Na realidade, o servidor tem que ganhar bem, mas não tem que ficar dependendo de pires na mão do gestor. Ah, me dê um SET, me dê isso, me dê aquilo. Na realidade, tem que ter, entrou no serviço público, já tem que ter um salário digno. Claro que isso tem que ter um esforço, tanto legislativo, como também de orçamento. De finanças. Você não pode dar também, sair colocando qualquer valor aí, que depois o município não possa suportar. Muito bem, você que está em casa, está perguntando a Federico, está muito agora com açúcar, né? Só pergunta fácil, parece ser combinado, tudo mais e tal. Muito bem, eu perguntei aqui para o prefeito, se ele estava desarmado, ele disse que estava. Então, hoje e só amanhã, amanhã nós vamos falar aqui sobre apertar, sobre saúde, educação, infraestrutura, tudo que você quiser, você assiste conosco até amanhã, nesse mesmo bate horário, no mesmo canal aqui no Canal 4, tá ligado? Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. 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 Obrigado.